Fala parceiros e parceiras Eu estou falando de Space Games E vamos agora ver os bugs do Fifa Que ocorrirem Esse ano Tem muitos bugs O Fifa geralmente Tem mais bugs Ele não parece O Fifa é muito da hora Ta ai o Neymar Olha o Neymar Ei que isso A cara do cara O chute Olha Tô mostrando a ginga Olha onde eu vou Olha Opa O cara caiu Nossa ele se confusou Meu Deus do céu É isso ai E esse E esse O cara foi lá Voou E aí Beleza hein Chorou até hein hein, lheh, lheh, lheh. A outra ali acha Olha o goleira. 15 goleira, arrume-se né. Meu Deus, ó, 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 outra, ó a outra da pirueta ali, ó, parece que tá boa, né? Ó a boca na boca, ó, eita, ó galera, olha isso aí galera, olha isso galera, ó, ó, voa ali, eita Eita, galera, vamos ver, mostrar mais um pouco desses livros aqui, o que aconteceu aí no FIFA Esse é o DB na real, né? Mas vamos ver agora nos bugs, ó, ó, jingou, jingou, caiu ali Ah, peraí, então galera, vamos continuar aqui, ó, ó, eita, tá aí, ó, esse DB ali original Vamos mostrar agora os DBs nos bugs, hein? Ó, ó, olha esse, olha essa jogada aí, caiu, ele bateu no Messi e o cara voou Meu Deus do céu E essa que começou a ser lateral, tocou ali o cara, eee, goleirão, meu Deus Olha esse, olha esse lance Caiu ali, confusão ali na área, os caras vão caindo ali, com aquele jeito ali, o cara tenta tirar ali Outro correndo ali na trave, beleza, outro, eee, goleirão Outro bateu na trave, ele gingou, bringou ali com o portuário Outro aqui, ó, goleirão, com ele ainda, com ele ainda, com ele ainda Cruzar bem, ó, o cara voou ali Meu Deus A pirueta, cara, deu ali, meu Deus Agora vamos ver a falta aí da cobrança do Roy Eita, goleirão ali E o cara, foi gol ainda, que mentira O goleirão, ô goleirão Mas não foi gol não, hein O cara pegou ali, ó, e deram o gol ainda, que mentira, meu Deus Ih, beleza, olha lá, mostrou ali, ó Olha lá, não foi gol Ah, um gol Meu Deus do céu, que bosta Vamos ver esse lance agora aí, da Bolívia Opa, ó, goleirão Meu Deus, olha lá Opa, o braço, o braço, nossa Eita, o que é isso? Ó, ó, já Vamos ver agora esse lance aí Ó, curtou lá Meu Deus, o que que ele fez ali? Nossa, vamos ver esse lance aí Onde está na trave Bateu ali na trave de novo Que mentira Onde está na trave Meu Deus do céu Vamos ver o vez de mal agora Opa, cadê o jogador? Oxi Cadê o jogador? O jogador sumiu Meu Deus Que isso? Onde está o triângulo Vamos ver agora esse lance aí Opa O que é isso? Vai gol? Ah, vai gol Tinha de pra fora essa bola Meu Deus do céu Que bosta Vamos ver esse lance agora aí Opa, o cara voou ali E agora que o pênalti Meu Deus Olha esse pé, olha esse pé Ô, curpira Meu Deus do céu Ó, curpira Ô, que é isso? O cara é o que aí? É o alienígena? Vamos ver agora esse lance aí Opa, goleirão Aceitou Vamos ver esse lance agora aí Ó Cadê a trave? Oxi Ela sumiu Atrasou Então é isso aí galera Se vocês gostaram aí Deixa eu dar um like aí Também deixa de seguir no Twitter Também deixa de comentar Sobre esses bugs aí Me todo louco Também não deixa também De feedback aí Com a parte de vocês Beleza galera É isso aí Space Games Seja o meu melhor campo Falou Tchau 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 Tchau